Olá, bem-vindos ao Cozinha de Afeto. E para quem nos acompanhou no programa anterior, estivemos na Queijaria Serra do Bálsamo, fazendo uma visita super especial e acompanhando todo o processo de como fazer um queijo artesanal. E como prometemos, a receita hoje é uma salada de lentilha, beterraba e o queijo brioso. Vamos à receita? O ingrediente principal dessa receita é o queijo, pelo sabor que ele traz à salada. Nesse caso, estamos usando o brioso, um queijo com mais de 60 dias de maturação. Aí você vai me perguntar, mas qual outro queijo que eu posso usar nessa receita? Podemos usar um meia cura, uma ricota, um queijo de cabra, um queijo de ovelha, aquele que você preferir, é claro. Aqui, iniciamos cortando o queijo e com o auxílio de um gafo, a gente vai esfarelá-lo. É uma pena que ainda vocês não conseguem sentir o aroma, mas é um queijo muito, muito aromático. Vamos deixar ele agora aqui no cantinho e vamos dar continuidade à nossa receita. Para montar essa salada, nós vamos usar lentilha. Aqui ela já está cozida. Eu gosto muito dela al dente, não muito molinha. Beterraba cozida. Aqui eu tenho um picles de cebola roxa, mas também pode ser só a cebola roxa mesmo. Com todos os ingredientes aqui no bol, a gente vai fazer a mistura deles e acrescentar um molhinho à base de beterraba, gengibre, mostarda de jom, azeite e sal. Mas a receita completa você encontra no nosso canal no YouTube, o canal da RedCore. A receita está praticamente pronta. Agora só falta a montagem e a finalização. Aqui eu estou montando uma porção individual, mas você pode escolher uma travessa maior para servir toda a família também. Depois da gente colocar a salada aqui no prato, a gente vai polvilhar castanhas carameladas e, é claro, o nosso queijo. Eu gosto de dizer que essa salada pode ser uma refeição, porque ela tem o carboidrato, que é a lentilha, tem a beterraba, que é o legumes, tem o queijo, que entra como uma proteína. Então, quem quiser substituir uma refeição por uma salada, essa é ideal. E para deixar o nosso prato mais bonito, vou temperar umas folhinhas de rúcula com azeite e sal e finalizar o prato. Dizem que a gente come primeiro com os olhos. Eu, particularmente, acho essa salada muito bonita. Além, é claro, que saborosa. E mais, ela é muito prática. Então, se você quiser preparar algo especial para a sua família ou para os seus amigos, você encontra a receita completa no canal da Record Goiás no YouTube.